Antes aproveitados em lan houses e eventos comunitários, os jogos evoluíram muito ao longo dos anos. E na vanguarda dessa mudança estão as transmissões. Assistir às suas equipes de esportes favoritas, aprender estratégias profissionais ou simplesmente assistir aos títulos mais recentes tornou a comunidade gamer mais acessível do que nunca. À medida que as transmissões cresceram em popularidade, a necessidade de hardware também cresceu. A ASUS tem fornecido alguns dos hardwares de computador mais capazes para aprimorar sua experiência de jogo e transmissão o máximo possível. A tecnologia de ponta encontrada em nossos ecossistemas de produtos ASUS, Tough Gaming e ROG dá aos jogadores a confiança de que seus sistemas têm qualidade impecável. E uma das peças mais críticas de hardware relacionadas à transmissão e qualidade é uma placa de vídeo sólida, como a ROG Strix GeForce RTX 4060, que utiliza a tecnologia mais recente da NVIDIA e desbloqueia recursos incríveis como o NVIDIA Studio e Broadcast. As placas de vídeo NVIDIA GeForce RTX não apenas fornecem hardware inovador para melhor desempenho de ray tracing e latência do sistema, mas também incluem codificadores aprimorados, permitindo uma captura de transmissão mais suave e clara. A codificação é um aspecto essencial da gravação de jogos. Sempre que você faz streaming ou grava um jogo, o processo de codificação comprime os quadros em pacotes de dados menores para a economia de largura de banda e espaço, mantendo a qualidade. Para aqueles que desejam a melhor qualidade, as placas de vídeo da série GeForce RTX 40 contam com a oitava geração de NVENC, com suporte ao AV1, com até 40% de eficiência aumentada em comparação com o H.264. A transmissão é mais nítida e clara do que nunca. Opções de qualidade aceleradas por CUDA ajudam o codificador a garantir que os seus melhores momentos no jogo pareçam imaculados. Você não apenas desfrutará de uma experiência de jogo e transmissão de alta qualidade, mas também se beneficiará do NVIDIA Broadcast e das otimizações exclusivas em aplicativos de transmissão de alto nível que desbloqueiam efeitos com o IA e intensos aumentos de desempenho, entregando uma produção que garantirá que a sua audiência ficará pedindo por mais. Quer remover sons mecânicos de teclados, estáticas do microfone ou até mesmo ruídos de construção ao fundo? Faça tudo com o clique de um botão. A remoção, substituição e desfoque de plano de fundo permitem que você controle como aparece na transmissão sem a necessidade de equipamentos físicos caros e luzes. Mas isso não é tudo que temos em termos de câmera. Com o auto-frame, o recorte e o zoom automáticos garantem que você permaneça no centro da câmera, mesmo se estiver se movendo. E a remoção de ruído de vídeo limpa qualquer ruído visual para uma imagem mais nítida. A mais nova funcionalidade da NVIDIA, o Eye Contact, usa a inteligência artificial para fazer parecer que você está olhando diretamente para a câmera, mesmo quando está olhando para o lado. Todos esses recursos podem ser usados simultaneamente, proporcionando à sua audiência uma experiência de estúdio com inteligência artificial. Tendo uma placa de vídeo ASUS, Tough Gaming ou ROG GeForce RTX 40 como sua companheira de transmissão, tenha certeza de que sua stream será da mais alta qualidade. Atualize hoje mesmo para experimentar o melhor em transmissão de jogos. Tchau. Tchau.